A CIDADE NO BRASIL 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 DE SUBAPARAÍBA E O QUE É INTERESSANTE É QUE ELES BOTAM NOS DOCUMENTÁRIOS FOTOGRAFIA ELES BOTAM BOTAM A FALA DO DOIS GOVERNADORES PEGA A FOTOGRAFIA PEGA JORNAL TEM DOCUMENTÁRIO TEM DOCUMENTÁRIO TEM FALA DO FAMÍLIA ENTÃO LES VÃO FAZENDO DO DOCUMENTÁRIO A MEDIDA DO QUE ELES VÃO COLETANDO DE SAI ENTÃO INFELISMENTE NÃO VAI ESTAR NOS LIVOS A GENTE VAI CONSIMULAR DOCUMENTÁRIOS PODE SER DOCUMENTÁRIOS PODE SER LIVOS A PROFESSORA LUCA GUERRA A PROFESSORA CARMELO TAMBÉM TEVE UM PROJETO DE EXTENÇÃO MUITO IMPORTANTE QUE FOI TODO MÊS A GENTE PORQUE A GENTE PORQUE EU SABEM QUE NOS DEREITOS HUMANOS TEM UMA BIBILIOTECA E LÁ DINHO TEMOS DOES ARMARES COM COM CONSINHOS DE DOPS ESSES ARQUIVOS ERAM ERAM DO CONSELE ESTADAL DEREITOS HUMANOS O CONSELE PASSOU A PROFESSORA LUCA GUERRA FAZER IGENTIZAÇÃO CUIDAR E FAZER TODO O TRABALHO DE ORGANIZAÇÃO A GENTE TEVE UM FINANCIAMENTO UM PERÍODO Tivemos estudantes FAZER TODO ESSE TRABALHO ESCANEANDO limpando, organizando e agora esse material vai para o memorial do Estado e a gente vai ver assim nesse momento aí nesse processo, com aquelas pessoas que estavam fechadas, um ex-aluno um ex-professor, um ex-funcionário então o que era o projeto? era fazer essas pessoas, então todo mês tinha um seminário, um dia tinha uma universidade que a gente chamava de tanto de histórico, de tanto de vários setores e aquele dia, aquela professora Salé de Vanderpulo ia contar, fez três concursos e nunca foi contratada porque o Silvio de Informação aqui dentro não deixava ela assumir fazer o concurso tirava o primeiro lugar e ia entrar então tem os depoimentos, então esse projeto era justamente então esse projeto tem vários vídeos, não é professor? Chega a ser vinte e tantos já documentários produzidos por estudantes de comunicação professores de comunicação então isso é uma produção entendeu? Só que não vai dar então a gente vai ter que ter blogs, sites a gente vai ter que produzir novos materiais o ano passado a gente fez uma carteira que foi a gente fez um material para trabalhar com os professores de história os municípios que tiveram, então quando a gente chegou em Rio Tinto, Cajazeiras, Catalueta Rocha, Campina de Grande e Sapé quando a gente chegou em Rio Tinto, aliás, Rio Tinto, o que a gente fazia? A gente tinha a cartilha que trabalhava, o papel do cinema, do teatro, do jornal, dos documentários, do cinema, do cinema, do cinema, do cinema, do cinema, do cinema. da profissão, do cinema, 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 de Rio Tinto, que era ex-presidente do sindicato de Rio Tinto, sindicato do Teixo, que durante o golpe militar fez até barricada para enfrentar os exércitos. Esse homem era presidente do sindicato, depois foi prefeito em 64, esse homem foi, lógico, expulso pelo regime, depunha, tirava todos os reitores. Então, nesse caso aí, uma coisa que me chamou a atenção até hoje, a cidade de Rio Tinto nunca fez uma audiência pública para homenagear esse homem. Esse homem foi presidente do sindicato, esse homem foi prefeito da cidade, esse homem resistiu à ditadura e a cidade não fez nenhuma reparação moral. Nem aí, nem afimam. Estão vendo que não tem coisa que fazer? Então, não vai dar dúvida de dado, mas então a gente fez esse material, por quê? Porque dentro do Programa Nacional de Direitos Humanos tem um eixo que é memória e verdade, que o governo federal começou a financiar livros, material didático, seminários, produção de documentários. Então, houve um compartilhamento para o Estado brasileiro, um financiamento para a produção de material didático sobre memória e verdade. E é por isso que a gente tem cartilhas, livros, seminários, documentários. O que tem hoje foi por conta desses editais da Comissão Nacional de Anistia, que tem a frente do professor Paulo Abrão, que infelizmente hoje tudo isso está interrompido. Então, por isso que a gente vai continuar, né, passando a bandejinha para a gente buscar recursos para a gente conseguir fazer o documentário. Mas eu acho que a João Pessoa merecia um documentário sobre, se não digo o dia do golpe, mas pelo menos que a gente pegasse, porque em 61 na Paraíba já teve muita repressão, né, gente? Em 61, gente, três anos antes do golpe, já foram assassinados a maioria das lideranças camponesas, de Maria, Miriri, Sapé. Ou seja, os camponeses da Paraíba foram mortos em 61, as lideranças camponesas. Então, o golpe não foi em 64. O golpe, assim, listado, né, mas o processo autoritário já vinha acontecendo. Em 61 já tinha acontecido. Ela tinha canhões na usina Miriri fazendo... Existe a chamada Estrada da Morte na usina Miriri. Que é de arrepiar o que os camponeses contam sobre a Estrada da Morte. Eles falam também da possibilidade de cemitérios que estão vestindo. Tudo isso está para ser feito. Eu estou falando para vocês, só para estimular vocês. Ah, que tem coisa para pesquisar. Tudo isso a gente escuta das vozes. Mas eles falam isso com muito medo ainda, né? A gente ainda não tem uma tranquilidade. Então, por isso, Sibeli, que... Uma vez eu fui, por exemplo, uma vez eu fui no Pio 10, me chamaram para ir no Pio 10, cheguei no Pio 10, era um dia sobre 64. Era como hoje, um dia da semana, na semana do golpe. E o que o Pio 10 me fez? Só teatro. Interessantíssimo. Eles fizeram. Um sobre a cultura, a música. Cada turma enfocou uma questão. Uns falaram sobre o teatro e a ditadura, outros sobre a música e a ditadura, outros sobre a repressão. Cada turma, cada sala dela, fazia um enfoque do tema. Quem estava organizando isso? Aquele menino que era daqui do Cachelo Branco, que era do teatro. Que eram dois irmãos gêmeos. Que era aqui para o soldado da universidade. Não deu? Interessantíssimo. Quer dizer, a gente não pode ter preconceito de uma escola particular com o Pio 10, que tem uma história também de educar para a cidadania e para a ética. Eles falam muito perto da cidadania. Eles sempre chamam a gente para discutir questões de direitos humanos. Não são. É um colégio público que eu já fui mais de uma vez para o Pio 10. Agora, colégios estaduais, a gente tem alguns professores de história, sim, que estão, de fato, fazendo alguns trabalhos. Mas o que eu acho mais grave, gente, é o Cachelo Branco. Cachelo Branco, a gente reuniu as escolas, fizemos audiência naquele colégio ali, nas irmãs doroteias. Fizemos caminhada no Cachelo Branco, adesivamos onde tinha o Cachelo Branco, a gente adesivou João Goulart, com o Levanta Juventude, com a turma aí dos outros estudantes. Fizemos um movimento no Cachelo Branco. Conseguimos mudar a escola porque foi um lado do governador por influência na Comissão Estadual da Verdade. Mas o que me chamou mais a atenção da gente é a comunidade do bairro do Cachelo Branco. É como se o nome do bairro do Cachelo Branco não incomodasse ninguém. É como se esse nome não fosse... O que acontece com o brasileiro é que a identidade do nome não incomoda você dizer que mora no Cachelo Branco. E João Pessoa tem uma característica, a maioria dos bairros de João Pessoa são nomes de ditadores. E a gente tem uma lei estadual e uma lei municipal que os bairros de João Pessoa que têm nomes de ditadores, eles devem mudar. Mas ninguém vai impor mudar de cima para baixo. Nós vamos ter que fazer o processo de alugar. A gente só pode solicitar a mudança do conjunto de Cachelo Branco se a gente tivesse um apoio civil, popular, dos moradores do Cachelo Branco. Não é verdade? Tentamos fazer o movimento de linhas, caminhada, passear, tatupu, reunir nas escolas, seminário, passamos vídeo nas escolas. Na escola Médici, aqui, que agora é... A Médici trocou para Jambular. Acho que é Jambular, não é? Porque houve... Nessa escola houve um eco. Ou seja, houve professores e estudantes. O movimento secundarista ajudou a gente. Olha aí. O movimento secundarista retomando sua militância e conseguiu-se que... Então, os alunos professores apoiaram a Comissão da Verdade e trará. Então, conseguiu-se. Mas uma escola de Cachelo Branco. Está certo? Há no Gás, um professor de História, um estudante, uma escola do Estado de História que tem essa... Mas, para vocês verem que não é fácil a gente... A gente... E a nossa universidade, para não falar de fora, dos outros, falar da gente, a nossa universidade deu, 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 deu o quinto de anores causas para os ditadores, né? Então, a nossa universidade foi muito... 4 de abril, o nosso reitor é expulso do reitorismo. Entre o interventor. Entre o interventor do CCLA. Eu lembro que, quando eu era estudante, a gente fez o interro dos interventores. Era o interro de Arael. Nós fizemos o interro de Arael no CCLA. Na Praça da Alegria, nós enterramos Arael. Não sei se vocês se lembram disso. Porque os estudantes ainda... Ainda reagiam, vamos dizer assim. Mas, para vocês verem como... Então, por isso... Então, o professor Luceguer fez um livro nos 50 anos da UFPB. Nesses 50 anos, eles conseguiram ouvir professores. Se vocês... É um livro grande, interessante. 50 anos da UFPB. Tem material de pessoas, de professores. Tem o projeto... Memórias Compartilhadas, que tem depoimento de ex-professores, de ex-alunos. Mas esse trabalho é para a gente continuar. Porque nós ainda não ouvimos todos os alunos, todos os ex-alunos, todos os ex-professores, todos os ex-funcionários que foram perseguidos. Percebidos. Então, material didático, o MEC, a Secretaria de Direitos Humanos, criou a Coordenadoria de Memória e Verdade. E durante o governo Luceguer, ainda se conseguiu produzir materiais. Então, fizeram materiais sobre os filhos, os filhos da ditadura. Então, hoje tem publicações feitas, mas publicações sobre Memória e Verdade, que o professor de História pode usar. Agora, a Prefeitura de São Paulo, até recentemente, eles criaram uma lei municipal para que Memória e Verdade seja conteúdo obrigatório no ensino. Eles têm como lei. Ibitá, que era o coordenador de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, eles fizeram vídeos, material didático, dos professores. E o ano passado, eu fui para um seminário estadual, seminário municipal, em que os estudantes das escolas com os professores de História, eles fizeram, passou o dia todo, eles fizeram prêmio, prêmio municipal, tem o Sá, vocês precisarem que o material desse pessoal, tem até o livro, é o prêmio municipal de Direitos Humanos. E o primeiro lugar foi a professora de História que trabalhou com os estudantes com o tema da Memória e da Verdade nas escolas. Ela fez um trabalho com teatro e foi passando nas escolas municipais com os estudantes no ensino secundário. no caso de secundário, misturou primário e secundário. Mas, para vocês verem, quer dizer, não há a política de Memória e Verdade, ela começou, o grupo produzido, a um comentário, produzido, alguma coisa. aqui o FPB, o que nós temos, hoje é um comentário que o professor Carmelo e o professor Lacea Guerra conseguimos, o livro que a gente fez para as escolas públicas, que é esse livro que a gente está dialogando com a Secretaria de Estado e Educação para ver se o livro é impresso, mas, que a gente trabalha com os professores, mas, se vocês estão vendo aí que a reforma do ensino médio está querendo tirar a história e, por isso, que a gente vai ter que ir. Então, tem Instituto Terzog, se você entrar na página do Instituto Terzog, eles têm material de dados para trabalhar nas escolas. Eles foram que ajudaram, justamente, ao pessoal da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, tem coisas sendo feitas, entendeu? Tem material sendo produzidas, mas não como se fosse uma política, dependendo, que toda a escola vai receber. Por exemplo, na Conferência Nacional da Educação, na CUNAI, eu fiquei no Grupo Memória e Verdade. A Comissão de Amnistia convocou dentro da Conferência de Educação uma conferência livre, que a gente chamou Conferência Livre, para tratar de memória e verdade do ensino médio. Aí, nós fomos lá para dentro. E aí, isso é um documento. Mas, você sabe que, quando o Parlamento foi fechar o documento final do Plano Nacional da Educação, retirou tudo o que era do campo dos direitos humanos. Então, tudo isso que a gente, vamos dizer assim, construiu, gestou, para que houvesse avanços, tudo isso, na hora de aprovar o Plano Nacional da Educação, essas questões relacionadas aos direitos humanos, ou relacionadas a gênero, diversidade sexual, tudo isso foi retirado do texto, do Plano Nacional da Educação. Então, é um processo que a gente vai, é um processo em construção. Nós estamos ainda, nós, memória e verdade, é um tema de política pública que nós ainda vamos tecer, costurar, durante muito tempo. Isso não quer dizer que a gente não vai produzir material aqui dentro da universidade. Isso não quer dizer, a gente pode e deve preparar material, né? a gente deve continuar para cá. Então, por isso que contar essa memória não é fácil, né? Tá bom? Sibélia, né? E aí, fazer um processo que a gente vai Obrigado.